Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal se não for inscrito e ativa as notificações que assim você vai ficar por dentro de todo vídeo que eu postar aqui no YouTube, beleza galera? Então galera, no vídeo de hoje eu vou estar soltando aqui todos os filhotes, né? No caso aqui são 4 filhotes desse meu casal muito bonito que eu tenho aqui, galera. Esse leão machinho e a fêmea é essa dali, galera, do meiozinho aqui, ó. Essa fêmea aí. E galera, os filhotes já saíram do ninho, todos os filhotes saíram do ninho. E por incrível que pareça, galera, não teve briga nenhuma, galera. Esse machinho aqui já matou filhotes aqui na minha criação. Quando a fêmea entrou em postura novamente, eu não tirei, não retirei a tempo e ele acabou matando filhotes. Mas nessa vez aqui, galerinha, nessa choca aqui, ele não matou nenhum filhote, galera. Eu até deixei bastante tempo aqui ainda, mas claro, eu fiquei de olho, né? Fiquei observando fazer nada com os filhotes, beleza galera? Então aí, ó, o cara ali é a fêmea, galera, ó. Vou estar separando o casal também, galera. Não vou estar tirando choca dele novamente, beleza? O machinho tirou uma choquinha. Eu acho que eu vou pôr ele com outra fêmea. Tô pensando ainda, vou colocar ele com outra fêmea pra esse tiro mais uma choca. Depois sim, eu coloco ele pra estar descansando, né, galera? Essa fêmea aqui também foi a primeira choca dela que eu tive aqui na minha criação, mas não vou estar chocando ela novamente. Vou soltar ela no viveiro, galera, lá junto com os outros periquitos que estão ali. E vou deixar o casal separado. Talvez eu coloque outra fêmea com macho, galera, não sei, ó. A gente tá dentro da caixinha. Mas por enquanto, de mente já, o que eu sei que eu vou fazer é tá separando os filhotes, galera, ó. São esses dois aqui, ó. Esse primeiro aqui, esse segundo e esses outros dois aqui, galera, ó. Eles já estão comendo sozinhos, beleza? E eu vou tá passando eles lá junto pro galão. Lá no galão, galera, já tem dois, ó. Foram esses dois primeiros aqui que eu soltei, ó. São irmãos, viu, galera? Essa aqui é uma fêmea. E esse daqui é um machinho, galera, ó. O machinho tem o narizinho rosinha, tá vendo, ó. E a fêmeinha já tá ficando branquinho já, meio azulado. Mas é fêmea. Essa aqui é uma fêmea e o de lá é um macho. O do macho é rosinha, viu, galera. Quando ele começa a ficar aí na fase já... Vamos dizer assim, adulto, né, vai crescendo. O narizinho dele começa a ficar... Vai do rosa pro azul, beleza? A fêmeinha já fica assim mesmo, galera. Igual a fêmea que tá aqui dentro da gaiola, ó. Da criadeira, beleza? Então, galera, temos dois aqui, ó. Esses dois aqui eu vou deixar pro projeto arco-íris ano que vem, né? Não vou tá chocando os dois. É, junto. Vou procurar um machinho pra cada um. Tá separando aí, beleza? Quem sabe aí consiga tirar os filhotes top, né, galera? Ano que vem a projeto arco-íris. Vou tá pretendendo chocar ano que vem, galera. Só violeta, beleza? E de face amarela pra tá retirando os filhotes pro projeto arco-íris, beleza? Então, aqui já temos dois, galera. Um gaulão bem grande. Dá pra ter bastante espaço de preço pra exercitar as asas, beleza? A musculatura. E aqui, galera, eu vou tá retirando os quatro filhotes, beleza? Vou tá soltando ali. Depois eu vou fazer a limpeza aqui. Vou tá soltando a fêmea no viveiro. E talvez, galerinha, eu vou tá vendendo ela. Ela é uma fêmea bonita também, mas pra mim não gostei muito do resultado dos filhotes que eu tive aqui, beleza? Então, é uma fêmea diluída. Eu vou tá soltando lá dentro do viveiro junto com os outros. E eu vou ter que fazer um vídeo todo evento também, galera. Eu vou ter que ir lá vender alguns periquitos. Tem bastante periquito aqui que não tá sendo útil pra mim. Então, eu vou acabar vendendo alguns, beleza? Então, galerinha, eu vou tá separando esses filhotes aqui, ó. Porque já estão tendo briga aqui agora. E já estão aqui disputando espaço, né, galera? Então, eu vou tá tirando os filhotes. Vou tirar um por um. Vou mostrar pra vocês. E vou colocar ali no galão, beleza? Vou pegar um de cada vez aqui. E eu vou tá soltando lá com vocês, galera. Aí, galerinha, esse aqui é o primeirinho que eu peguei, ó. Vou tá soltando. Já tá bicando, já, ó. Filhotinho top, galerinha. A maioria dos filhotes vão tá aqui dentro, galera. Vai ser quase tudo violeta mesmo. Então, eu vou soltar aqui, ó. Eles já estão comendo sozinhos, galera. Mas eu vou ficar de olho também, né? Aí, ó. Você vai acostumar aqui ainda, junto com os outros. Ó. Vão caçar encrenca com ele, mas eu vou tá de olho aqui, galera. Beleza? Aí, ó. Primeiro filhotão eu soltei. Tem aqui as sementes, né? Pra eles estarem aí comendo. Ó. Primeiro filhotão tá solto, galera. Vou pegar mais um aqui agora. Vou dar pausa, não, galera. Vou direto aqui. Beleza? Vem cá. Peguei mais um, galera, ó. Mais um filhote. Esse aqui é igualzinho a fêmea que tá lá dentro, galera, ó. Esse aqui é igualzinho a fêmea. Mas esse aqui é macho. Esse aqui não é fêmea. Beleza? E o que eu soltei lá dentro é fêmea. Esse aqui já é macho. Aqui, ó. Mais um filhotão. Eles não tão acostumados a andar ainda nesse fundo assim, né, galera? Lá na gaiola era o fundo reto mesmo, era o piso. Mas logo, logo eles acostumam aí, ó. E com esses dois aqui já sabendo comer perfeitamente, os outros olhando, eles vão aprender bem fácil também, galera. Apesar que eles já tão beliscando ali as sementes, então não vai ter problema algum aqui, beleza? Eles tão encrencando com eles, tem que ficar de jovem nisso, galera. Pra eles não ficar estressando o outro, ó. Tô de olho aqui, ó. Eles tão bicando o carrabinho deles, mas é assim mesmo. Depois eles param. Então vou pegar mais um aqui, galera, hein, ó. Temos mais esses dois aqui. Esse aqui foi o que nasceu mais diferente, galera, a cor. Esse aqui é bonito, galera. Puxou o pai. Faça amarelei, ó. É top. Soltar ele aqui também, galera, ó. Esse aqui eu achei o mais bonito, ó. E eles têm essa mania de ficar bicando o rabinho, galera, ó. Esses dois aqui, ó. Falta mais um, galerinha, que me tá soltando aqui. Vou pegar ele aqui, ó. Esse tá no puleirinho aqui. Ele é o mais mansinho, galera. Ele não bica. Pelo menos até agora não me bicou, não. Vou tá soltando aqui também. Aí, ó. Já temos aqui seis filhotões, galera. Seis filhotões dentro do viveiro. Viveiro não, né? Do galalão. E agora eu vou tá separando os pais, galera. E vou... Tá soltando eles lá no viveiro, beleza? Aqui, galera, tem que ficar de olho pra ver se esses dois aqui não vão... Perturbar, né? Os outros que eu soltei. Tem que ficar de olho pra ver se não vai fazer nada. Mas logo, logo eles param. Logo, logo eles acostumam aí, beleza? Mas tem que ficar de olho, galera. Quando for soltar assim, tem que ficar de olho, beleza? Logo, logo os outros também acostumam a andar aqui e ficar posando o puleiro aí. Aí já fica de boa. Então, galerinha, eu vou tá fazendo limpeza aqui da galala agora. Depois que eu tirar eles, ó. A fêmea tá dentro do ninho, mas ela não botou novamente. Vou abrir aqui pra vocês verem. É, ó. O ninho tá sem nada. Ela começou a furar o ninho ali também. Vou retirar o ninho. Vou até tirar aqui de uma vez, galera, ó. Retirei o ninho. Vai servir pra outra choca. Quem sabe outro casal. E é isso aí, galera. Vamos fazer a limpeza da gaiola. E soltar os dois lá no viveiro, beleza? Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, ó. Temos aqui alguns filhotes que já soltei aqui nessa temporada. Final de ano. E é isso aí, galera. Logo, logo tem mais filhotes aí. Vocês vão ver também. E é isso aí. Então, galera. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva aqui no canal. Se não for inscrito. E ative as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar no YouTube, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.